Para você ter ideia, não é o parlamentar, pouquíssimos são os parlamentares, e aí eu destaco pelo menos um deles, o Antônio Furtado, do Rio de Janeiro, que não foi eleito, agora reeleito, era um dos poucos parlamentares que eu sabia, que eu via, que tinha interesse com profundidade em cada uma das pautas. A grande maioria, infelizmente, tem na sua equipe de assessores excepcionais profissionais, e este sim, muitas das vezes, até porque está ali, preparando uma pauta, desenvolvendo um projeto de lei, com profundidade, estudando, ele sim tem conhecimento de causa. Então, o parlamentar às vezes sobe ali na tribuna para dar uma palavra, ele recebe aquele texto tudo prontinho. Às vezes ele está falando de algo que nem ele sabe que existe. Para ser bem sincero, é assim que funciona, pessoal. Lamentavelmente, tá? É isso aí. O Milton tinha uma outra situação que você queria trazer, é da isenção de imposto para quem ganha R$ 2.000? O que você queria comentar? Na verdade, esse assunto da isenção do imposto de renda está trazendo muita dúvida. Eu publiquei sete dias atrás de um vídeo, está sendo super bem compartilhado, e está chegando muito feedback para mim, e eu estou um tanto quanto preocupado porque a gente precisa falar cada vez mais desse assunto. Quarta-feira, eu vou estar com um advogado no meu canal, numa live, onde a gente vai, tecnicamente, já que eu não sou advogado, tecnicamente a gente vai apresentar alguns vieses bem interessantes dessa questão sobre a isenção. E por que eu estou trazendo um advogado? Porque tem muita coisa, Tiago, que bate na situação do direito, tá? Então, até onde vai a regra que é imposta pelo governo, que é praticada por um contador, quando vai ali preparar o teu imposto de renda, através da declaração, versus o que tange ao conhecimento jurídico. Então, tudo isso a gente vai tentar fazer esse triângulo aí entre o governo, a parte jurídica e a parte do direito, das pessoas agora entendendo o que elas podem ter de isenção ou não. O que é que acontece? Existem várias leis que dão direito, só que as leis, elas nem sempre são claras como deveriam ser. Por exemplo, a lei que trata da isenção do imposto de renda para maiores de 75 anos. Se você é maior de 65 anos, já contribuiu tanto, né? Hoje, naquele momento que você mais precisa de dinheiro para se socorrer na saúde e etc., até nesse momento, a Receita Federal está lá abocanhando parte daquilo que você ganha. Ou seja, deveria ser uma isenção completa, mas não é. No vídeo que eu fiz recentemente, acabou havendo mal entendido. Eu até falo no vídeo, olha, você que é maior de 65 anos tem direito à isenção. Eu menti? Não, não menti. Realmente tem direito. O que acontece é que ainda há muita gente com descontos indevidos no tocante ao volume desse desconto, Thiago. Hoje, a regra diz que até o valor do equivalente a duas isenções, por exemplo, a isenção hoje está no patamar de 1.903. 1.903 vezes 2, aí dá 3.403, 3.308. Vou fazer igual o Thiago agora. Deixa eu vir para a calculadora. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar o número errado aqui. Calcula aí, Thiago, que está com a calculadora aí na mão. 1.903 vezes 2, acho que dá 3.406. 3.806. 3.806, Thiago, é exatamente o equivalente, né? É o valor que equivale aí à soma do que seria o valor de isenção. Hoje, qualquer trabalhador, qualquer aposentado ou pensionista que ganha até 1.903 está totalmente isento. E aí está começando a ter mais uma dúvida, Thiago. Existe a isenção de cobrança do imposto de renda no benefício? E isso não tem nada a ver com a declaração do imposto de renda. São duas coisas diferentes. Você que ganha acima do mínimo, desculpa, acima de 1.903, que equivale hoje a um salário e meio, mesmo que você seja isento, porque existe aí uma diferençazinha pequena, passando desse 1.903, que ainda dá direito à isenção. Mesmo você sendo isento ainda, ganhando um pouco mais de 1.903, você tem a obrigação de declarar o imposto de renda. São coisas distintas. Porque tem gente que está tendo também o desconto na fonte. Ah, Milton, ganha 3 mil reais. Está descontando lá X. Beleza. Eu não preciso mais fazer declaração do imposto de renda. Tem gente pensando isso. Não pode ser assim, pessoal. Você está tendo desconto na fonte, você tem mais obrigação ainda de fazer a declaração. São coisas diferentes. Porque é na declaração que vai sair todo o detalhamento, não só do que você ganha como beneficiário da Previdência, mas também se você tem algum imóvel no seu nome, se você tem algum bem imóvel, tipo um carro. Tudo tem que estar no imposto de renda, tá? Porque não é contabilizado apenas o seu salário para saber se você vai ser isento ou não. Se você tem imóveis e que ultrapassam um valor X, obriga você também a fazer uma declaração maior, um pagamento maior do imposto. Então, tudo isso está sendo uma confusão, porque é um assunto novo para as pessoas. Mas, via de regra, o que é que eu quero dizer para ficar mais simplificado agora? Qualquer pessoa que tenha mais de 65 anos, que teoricamente deveria ser isento, tem direito à isenção, só que não de todo o valor do benefício, Thiago. Só vai ter direito à isenção quem ganha até esses 3.806 que você acabou de dizer. Ah, Milton, eu ganho um pouco mais do que isso. Então, você vai ser taxado nessa diferença. Entendeu? Sim. Mas já vai ajudar, se conseguir... Já ajuda, com certeza. Já é uma porcentagem muito considerável. Agora, o que é que acontece? Pegando um gancho nisso aí, só para completar o raciocínio. Está todo mundo cobrando ainda que o Lula direcione uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Beleza, a ideia é maravilhosa. Ela é possível de ser colocada em prática? É. Mas não no curto prazo, pessoal. Infelizmente. Quando o Lula falou isso, logo após a sua eleição, aliás, a sua entrada no mandato, ele esqueceu de um detalhe importante, Thiago. Na canetada, ele não consegue fazer isso. Não para 5 mil reais de isenção. Ele até pode, como provavelmente ele fará agora, como já está sendo ventilado, um primeiro passo de isenção para quem ganha até dois salários mínimos, tá? Lembrando que dentro da matéria que está sendo veiculada sobre isso, estão calculando esses dois salários de isenção baseados em 1.320, tá? Que aí daria 2.640. Ou seja, a ideia do governo é, primeiro, havendo esse aumento salarial que está quase, Thiago, certo de que vai haver realmente até maio, o aumento para 1.320, se confirmando isso, o Lula, ele está extremamente estressado e pressionado para que essa isenção saia do papel. Foi uma promessa de campanha amplamente divulgada. O Lula tem muitos efeitos, como qualquer um de nós, mas algo que incomoda demais ele é não cumprir a palavra dele, tá? E eu tenho essa informação de bastidor de pessoas ligadíssimas ao Lula. Então, ele está muito incomodado com essa questão da isenção do imposto de renda, principalmente porque não depende dele, pessoal. Depende do Congresso Nacional. Ele não pode chegar... Ele é executivo, tá? Eu já falei isso aqui, vou repetir quantas vezes necessárias for. Quem decide coisas tão importantes que vai mexer tanto assim no governo não é o presidente, é o Congresso Nacional. É aí onde ele precisa articular muito bem com a equipe do Ministério da Economia, com a equipe de Planejamento, com a equipe do Ministério de Trabalho. Porque o quê? Se ele levar agora na canetada esse valor para 5 mil reais, são 60% da arrecadação, Thiago. É muito dinheiro. E vai fazer falta para a gente mesmo em outra situação lá na frente. Então, pessoal, é uma situação delicada, mas já está quase certo de que vai sair através de medida provisória para que se isente de imediato, a priori, pelo menos quem ganha até dois salários mínimos. Ou seja, quem ganha até 2.640. Eu já acho um passo importante para quem está desde 2015, sem nenhuma atualização dessa tabela, Thiago, parou aí em 1903. Eu acho que já é um passo importante, porque o Temer poderia ter feito isso nos quatro... no tempo que ele ficou, entrando aí, substituindo a Dilma. Não fez. O Bolsonaro prometeu em 2018. Ficou quatro anos também, não fez. E agora o Lula está entrando e já está... a pressão é muito grande. Eu acho que ele vai fazer. Até porque ele prometeu com vontade de fazer. Mas não é simplesmente querer. Tem que ter condições. Eu acho um passo importante. E aí, claro, a segunda parte dessa isenção pode vir com a reforma tributária, que é necessária e que também já está com muito atraso para o Brasil. Acho, sim, tem que ter um equilíbrio aí entre quem não paga imposto nenhum, que são os mais ricos, basicamente, com aquele que está aguentando aí o peso nas costas, que é o mais pobre. É absurdo, cara. Ganhar um salário mínimo e meio hoje, você ter obrigação de declarar imposto de renda, de pagar, na verdade, diretamente na fonte, isso é um absurdo. É, também acho. Concordamos plenamente nesse ponto aí. Fala, pessoal. Olha só, uma excelente notícia para você que hoje se encontra naquele perfil de pessoa que está super endividado. Pelo menos 37 milhões de brasileiros se encontram hoje nessa situação, sendo a grande maioria deles aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, mas também muitos deles são cidadãos comuns, todos comprometidos com empréstimos consignados ou empréstimo pessoal. Eu quero trazer para você uma solução prática, rápida e objetiva para que você possa dar um baixa nesse endividamento. um manual prático anti-endividamento desenvolvido pelo meu amigo Tiago Parigiani com larga experiência no crédito consignado. Esse curso trará para você a possibilidade de reventer essa situação, deixar de pagar juros e passar a receber juros daqueles bancos que hoje te cobram esse absurdo. Um curso que custava R$ 499,90, hoje apenas R$ 49,90, podendo parcelar em 8 vezes sem juros e você tem até 7 dias para acompanhar o desenvolvimento desse curso e dizer se gostou ou não, podendo até desistir da compra e ter o seu dinheiro de volta. Não perde tempo, saia do super endividamento comprando esse curso, o manual prático anti-endividamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela para que você possa clicar, fazer o seu cadastro e sair do super endividamento agora, nesse momento. esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos e mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal